Olá, hoje eu estou aqui para falar com você, algo que é muito difícil para mim falar sobre o que eu vou falar agora com você. Desde que o meu marido foi assassinado, todos os dias 16 se tornaram muito doídos para mim e eu publicava mensagens de amor, de carinho e de muita, muita saudade, muita saudade. Só que agora as mensagens acabaram, assim como outra parte da minha vida acabou. Nós tínhamos uma história, uma história linda de amor. As mensagens que ele falava no altar, nos púlpitos, nas igrejas, quando eu entrava no templo onde ele pastoreava, se ele estivesse pregando ele parava para poder dizer a mulher mais linda e mais importante da minha vida está entrando. Não era só na igreja, era em casa, era em todos os lugares. Mas eu me sentia especial, eu era tratada de forma especial. Só que esse tratamento me cegou. Eu fiquei cega de amor, porque ele cuidava de mim de verdade. Eu me sentia amada de verdade. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Eu confiava nele, mas confiava de maneira plena. Ele cuidava da minha carreira de cantora. Ele cuidou de toda a minha campanha política para a deputada federal. Ele cuidava da mulher flor de lis. Enquanto eu cuidava de outras pessoas, ele cuidava de mim, da mulher flor de lis. Me dava presentes. Fazia todos os meus caprichos. E isso me deixou cega. E eu estou aqui para dizer a todas as mães. Eu quero alertar a todas as mães. Para que não sintam o que eu estou sentindo hoje. Culpa. Culpa de algo que estava acontecendo dentro da minha casa. Com a minha filha. Sendo feito pelo meu marido. O homem que depois de Deus era a coisa que eu mais amava nessa vida. O amor deixa a gente cego. Eu não vi. Eu não percebi. E ela, por não ter coragem, por me ver feliz, não teve coragem de me contar. Então eu tenho certeza que eu não sou a única flor de lis. Não sou a única mulher que estou sentindo, que eu estou sentindo agora. Então eu quero dizer a você, mãe. Presta mais atenção no que está acontecendo na sua volta, dentro da sua casa. Minha filha, com certeza, estava me pedindo socorro através de um olhar e um gesto. Mas como eu estava cego de amor, eu não vi. E acabou acontecendo uma desgraça dentro da minha casa. Uma desgraça que arruinou com a minha família. Uma desgraça que arruinou com parte da minha história. Até então, eu estava sendo acusada por todo mundo como a mandante de um crime. Eu estava sofrendo. Eu estava apanhando. Mas eu sempre dizia para todo mundo. Eu estou apanhando, mas eu tive uma vida com ele. Eu fui feliz com ele. Depois da última audiência. Graças a Deus, eu não estava presente porque eu não ia aguentar ouvir o que foi dito pela minha filha, pelas minhas filhas na última audiência. Mas depois do que eu fiquei sabendo, eu estou destroçada. E a pior coisa da vida é você se sentir distroçada, humilhada. E saber que você não era especial como você se achava. Que você não era amada como você se achava. E pior que isso. Sentir culpa por não ter enxergado o que estava acontecendo dentro da sua casa. Eu vou repetir para você o amor cego, gente. Principalmente a forma que ele me tratava. Principalmente a maneira que ele agia comigo. Nós viajávamos juntos. Nós fazíamos tudo juntos. Nós brincávamos. Na noite que ele foi assassinado, foi uma noite linda que eu tive com ele. E saber dessas coisas agora. E saber que eu estava sendo traída. Não está sendo fácil. Por isso eu estou aqui para abrir meu coração para você. Para dizer para você e mostrar para você o que eu estou sentindo. Não dá nem para mostrar o tamanho da dor que eu estou sentindo. Da decepção. Sabe o que é decepção? Sabe o que é dor da decepção? De você colocar a sua vida na mão de alguém. De você amar alguém com toda a força da tua alma. E ser traída por essa pessoa. E ser alguém só é. Então não tem mais homenagem no dia 16. Não tem mais palavras lindas no dia 16. O que tem daqui para frente é só decepção e muita, muita, muita dor. É uma dor. É uma dor que não tem nem como explicar o tamanho que é. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu precisava me desabaflar com vocês. Eu precisava falar isso aqui para vocês. E novamente pedir, orem por mim. Hoje mais do que nunca eu preciso do apoio e da oração de todos vocês. Não concordo com a atitude da minha filha de ter tirado a vida do meu marido. Existiam outros caminhos. O meu trabalho, o meu ministério de resgate de vidas. E não de morte. Então não concordo com o acontecimento que destruiu a nossa história, a nossa casa, a nossa família. E espero em Deus, de verdade. Sempre falei isso e não vou falar de forma diferente. Que a justiça seja feita. É isso que eu espero. Justiça. Que a justiça seja feita e que se cumpra aí a vontade de Deus. É difícil para mim estar falando isso aqui porque é a minha filha, mas eu não concordo que vidas sejam ceifadas, que vidas sejam tiradas.